A família Roloff vai mesmo voltar pra TV, a temporada 24 de A Pequena e Grande Família terminou e deixou essa pergunta no ar, né? Só que a gente sabe que vai voltar sim, né? Isso é óbvio, até porque alguns membros do elenco não conseguiram deixar a língua dentro da boca e falaram que uma próxima temporada aconteceria mesmo. Agora, depois disso, da 25, é que a gente realmente não sabe o que vai acontecer, né? Antes de te contar o que eu sei de novidades sobre o programa, vamos ali, aquele momento importantíssimo aqui do vídeo, sei que você já sabe de qual que eu tô falando, então deixa aí o seu like, se inscreva também aqui no canal, dá uma passadinha também lá no nosso clube de membros, quase que eu esqueci, e veja lá os planos que a gente separou pra vocês, lembrando também que lá no clube de membros tem muito conteúdo, muitos benefícios exclusivos pra quem faz parte dele, né? Depois dá uma clicadinha aí no botão Seja Membro e dá uma olhada no que cabe melhor no seu bolso. Continuamos na mesma, meus queridos, parece que estamos à deriva, né? A história de A Pequena Grande Família, ela continua girando em torno do drama familiar, que é a venda da fazenda, né? O enredo você já deve saber de coi salteado, porque a gente já vem falando sobre isso há mais tempo. Aquela conversa lá do Matt querer vender a fazenda, aí depois desistir, depois colocar num site pra alugar por temporada, e aí voltou a colocar a bendita da propriedade à venda de novo, porque ninguém quis alugar o negócio, né? Enfim, e parece que esse será um enredo mesmo da nova temporada, né? De A Pequena Grande Família. Agora nós vamos pra temporada 25 desse programa aí, que tá no ar desde 2006. O TLC, ele realmente confirmou, né, agora em dezembro, que essa temporada, ela vai mesmo sair do papel, né, ou da edição, o que serviu só como garantia também, porque lá em outubro o Matt, ele já deu uma de boca de sacola, e falou que teríamos sim uma nova temporada pra poder acompanhar. Essa revelação, ela aconteceu durante a temporada das abóboras, um evento já bem tradicional aí na fazenda dos Rolof, né? Uma das pessoas que visitou a fazenda disse ao jornal The Sun que o Matt tinha confirmado que as gravações da nova temporada acabaram meses antes, né, lá em agosto, antes dessa visita aí, né? Ainda segundo essa fonte também, o Matt disse que ele sempre era o último a saber da data de estreia de uma nova temporada, né? Mas que ele podia confirmar, sim, que os novos episódios abordariam a cirurgia de emergência que o Zach fez, né, que ele teve que fazer lá em fevereiro, que a gente contou aqui no canal também pra vocês. É lógico que essa nova leva de material também acompanharia a recuperação do Zach, né, após a cirurgia, também em fevereiro, o Matt colocou uma foto de uma equipe de filmagem que tava lá na fazenda, deu pra perceber também que ele nunca escondeu que uma nova temporada tava sendo gravada, pelo visto, né? Aliás, eu acho que ninguém aí na família fez muito segredo sobre as gravações, não. A Amy também chegou a compartilhar uma foto de um dos momentos de gravação, isso lá em abril, né, agora, finalmente, chegando na data aí de estreia dos novos episódios, essa nova temporada, ela chega ao ar nos Estados Unidos no dia 20 de fevereiro, né, numa terça-feira à noite, como eu falei lá dos Estados Unidos. A sinopse oficial do TLC diz assim, abre aspas, Depois de um pedido de casamento inesperado, Matt e Karen olham com expectativa para o futuro, enquanto constroem a casa dos sonhos na fazenda, mas o conflito constante na família faz com que eles ponderem sobre o que os aguarda no futuro. Enquanto Amy continua a aproveitar a vida de casada com Chris, ela continua incomodada com as brigas da família, para ajudar na reconciliação da família e ajudar uma causa importante para ela, Amy decide organizar um evento beneficente e recruta Chris, Matt e Karen, mas não demora muito antes que o estresse reapareça, fecha aspas, em relação ao Zach e a Tori, a sinopse também aborda o casal, né, segundo o TLC, abre aspas, A vida deles virou de cabeça para baixo quando o Zach é levado às pressas para o hospital, para uma cirurgia de emergência, fecha aspas. Para quem não está lembrado dessa história aí, eu até falei sobre isso, a gente fez um vídeo especial aqui para o canal. Em fevereiro de 2023, a Tori escreveu no Instagram que o Zach tinha passado por uma cirurgia de emergência, para poder corrigir um dreno que ele tem na cabeça. A Tori disse que os médicos tentaram manter, ela é bem tranquila também, dizendo que era uma cirurgia de rotina, mas não adiantou muito, né, ela continua assustada com essa história aí, né, obviamente, esse dreno também que o Zach tem, né, é para poder evitar que a cabeça dele acumule muito líquido. Aí, com o dreno, né, óbvio, o líquido pode ir para outras partes do corpo, onde o líquido pode ser absorvido, né. Segundo os médicos, as cirurgias para a correção desse dreno ocorrem também quando existe uma pressão na cabeça, o que pode levar à dificuldade de andar e à perda do controle da bexiga também. Logo depois da cirurgia, a Tori atualizou o estado do Zach também, né, a cirurgia tinha dado super certo, ele estava já descansando, né, a Tori ainda agradeceu o suporte de todo mundo, as mensagens lá de carinho, né, que o Zach recebeu de todo mundo. O Zach foi para casa depois de dois dias ali que ele ficou internado para poder se recuperar perto da família. Sobre a participação do Zach, ele criou um suspense sobre a volta para a série, né, para você ver os pais anunciando aí para todo mundo, mesmo as gravações, e o Zach tentando manter as coisas no sigilo, né. Isso porque a Tori já expressou, num passado, o desejo de deixar a série de vez, né, numa das vezes lá que ela abriu aquelas caixinhas de perguntas, né, no Instagram, ela meio que indicou que a hora de sair poderia estar próxima, abre aspas. Eu acho que o meu tempo está definitivamente chegando, mas estou tentando aproveitar enquanto estou aqui, fecha aspas. Pelo jeito, a Tori está meio cansada já de aparecer, né, outra reclamação que ela tem é que as pessoas não têm como conviver com a família, né, então os telespectadores só veem mesmo ali uma versão editada, né, recortada de toda a história. Outro que indicou também que uma saída da Tori e do Zach não seria uma grande surpresa foi o filho da Karen, né, o Connor. Em setembro ele tinha se metido aí no meio dessa conversa e disse para o jornal The Sun que o Zach e a Tori não queriam mais saber de ficar gravando para esse programa. Segundo o Connor, abre aspas, Eu ouvi por aí que eles não querem estar numa nova temporada. Se a série continuar, eu acho que eles querem fazer algo só para eles. Acredito que, tendo uma nova temporada ou não, Zach e Tori não vão aparecer. Fecha aspas. Mas aí vem o anticlímax. Zach e Tori estão no elenco aí dessa nova temporada, obviamente, né. Agora, se tirasse o Zach, não ia sobrar filho nenhum, né, para contar a história. Porque aí sim, realmente, podia fechar a porta de tudo. Deixa aí nos comentários também o que você acha. Se vocês estão ansiosos para ver essa nova temporada ou não. Será que vai encerrar mesmo esse capítulo? É, menina, pois é. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.